A pergunta é essa. Tem que ser qual é o mote dessa manifestação? É o pedido de prisão de Bolsonaro? O senhor concorda com isso ou não? Não, o principal elemento que fez com que a esquerda organizou essa manifestação não é da resposta à mobilização do Bolsonaro aqui na Avenida Paulista. O principal fato é em função da celebração dos 60 anos do golpe, 64, que teoricamente vai acontecer no dia 31 de março desse ano. Nós avaliamos que é uma data relevante para o povo brasileiro ir para a rua e dizer golpe nunca mais. A ideia de fazer no 23, justamente uma semana antes, para a gente pautar na sociedade brasileira que de fato existe uma agenda golpista por parte da direita e que a esquerda brasileira não pode ficar em casa assistindo de camarote os discursos golpistas que foram feitos na Avenida Paulista, bem como toda a prática da direita bolsonarista neste último período. Por isso que o ato vai acontecer no dia 23, uma semana antes do período que completa os 60 anos do golpe de 64. Você não acha que estão chamando mais atenção para o ato do Bolsonaro ao fazer esse ato, ao tentar estabelecer essa polarização? Não estão chamando mais atenção para o ato do Bolsonaro? Se deixasse, se não fizesse esse ato, o ato poderia cair mais no esquecimento? Otávio, se a pauta não fosse tão trágica como é uma agenda golpista, você teria razão. Se fosse só uma agenda política por parte do bolsonarismo. Mas se nós não preparar a sociedade, fica naquela não vai ter golpe, eles não vão vir. Eles podem e têm força para aprovar, por exemplo, no Congresso Nacional, uma emenda à constituinte, ou não sei qual o procedimento, no caso da anistia, que é gravíssimo. É você naturalizar a tentativa de golpe. Portanto, fazer uma agenda como essa é manter a sociedade em alerta. Olha, nós temos um problema político no Brasil que é uma agenda golpista e, por isso, golpe nunca mais. Mas, em específico, sobre a pergunta da Fabíola, o que nós estamos entendendo? Nós fizemos, durante quatro, cinco anos, um grande debate com a sociedade que nós não aceitávamos a prisão do Lula sem que houvesse um processo transitado e julgado. Nós não podemos mudar agora e dizer, não, prende o Bolsonaro, é diferente do que nós defendemos o Lula. Não, nós achamos que o Bolsonaro deve ser preso se houver um processo legal, se houver o direito de defesa, transitado e julgado. Feito isso, a justiça decide se pode ser preso ou não. Nós não podemos antecipar essa agenda porque vai contra tudo o que nós fizemos no debate sobre o presidente Lula. Óbvio que não dá para comparar as duas questões nem as duas figuras. E, por isso, é que nós estamos defendendo, e foi aprovado assim, que o ato do dia 23, que deve acontecer no país inteiro, a única dúvida que tem, Fabíola, é se o ato nacional será em Salvador ou aqui na Avenida Paulista, haverá essa palavra de ordem, golpe nunca mais, defesa da democracia e contra toda e qualquer possibilidade de amnistia dos golpistas. A manifestação não é contra Bolsonaro, a manifestação não é contra Bolsonaro, a manifestação é a favor da democracia, é isso? É a favor da democracia e contra amnistia. A palavra de ordem não existe Bolsonaro, nós não queremos que o Bolsonaro esteja no centro da pauta, nem no caso de prisão, nem no caso de outros assuntos. Nós agimos com a mobilização contra a agenda golpista, que é muito mais ampla do que o Bolsonaro. Veja vocês, um setor acha que nós deveríamos pautar o tema da prisão do Bolsonaro, que tem elementos para isso, e pressionar o Bolsonaro, o STF, a logo fazer um pedido de prisão para o Bolsonaro. Nós avaliamos que isso é uma decisão da justiça, não cabe nós ir para a rua, fazer isso sem que tenha um processo legal, sem que termina o transitar de julgado, tudo que nós defendemos no caso do Lula. Por isso, é uma pauta política, defesa da democracia, contra amnistia. Agora, embora vocês estejam retirando o Bolsonaro da cena, todo pano de fundo está lá com o Bolsonaro, não é? Defesa da democracia, contra amnistia, ele pregou amnistia no ato dele na Avenida Paulista, e vocês se concentram no aniversário do golpe de 64, que fará 60 anos no mês que vem, não é? Agora, não lhe parece que o próprio Lula está esvaziando essa agenda? O Lula acabou de dar uma entrevista, e nessa entrevista perguntou-se lá do golpe de 64, e ele falou, isso faz parte da história, já causou sofrimento demais, não vou ficar me remoendo, vou tentar tocar esse país para frente. Houve até protestos de pessoas cujos parentes sumiram durante a ditadura. Não lhe parece que a pauta dos senhores está dissociada do interesse do governo? A comparação com o Bolsonaro será inevitável. E o próprio presidente está dizendo, olha, vamos virar a página aí para frente. E quem acha que não deve virar a página está questionando o presidente, criticando o presidente. Acha possível levar o Lula a essa manifestação? E a pauta não está dissociada do interesse dele? Não, tem o componente do patado, você tem razão. Ninguém está aqui para ficar discutindo os detalhes de como é que foi um golpe há 60 anos. O que está colocado é que, de fato, isso não é paranoia da esquerda, nem haver fantasma de baixo da cama. É que tem uma agenda golpista no país, nem que é intensa. Todo discurso do bolsonarismo não recua em um milímetro em fechar o STF, ora, fechar o Congresso Nacional, e agendas muito parecidas com essa pauta. E essa pauta, José, você há de concordar comigo, todas as vezes que tem uma possibilidade de uma agenda de crescimento econômico, de uma agenda de democratização no Brasil, você tem uma possibilidade do golpe. O golpe está eminente ao futuro. E a possibilidade do golpe está colocada no sentido de, se nós tivermos aprovado no Congresso Nacional a amnistia, que permite o Bolsonaro e o bolsonarismo voltar para a agenda política já nessas eleições de 2026, na nossa opinião, será mais um golpe construído com setores da direita, da classe dominante brasileira, que vai impor uma agenda a quem defendeu a democracia, extremamente difícil para nós lidar. Então, nós não estamos fazendo um ato para rememorar o passado. Nós estamos fazendo um ato para lembrar que 60 anos atrás houve um golpe. Naquela ocasião, a esquerda também duvidava que se ia ter um golpe. E deixar essa agenda permanente na sociedade brasileira. Nós não podemos recuar sobre esse assunto. O Brasil pode voltar a crescer, pode melhorar, mas tem uma agenda golpista fantasma que continua rondando as nossas cabras e as nossas organizações. Ele não respondeu a pergunta do Lula. Só um pouquinho, Thales, que a pergunta do Josias é vai conseguir levar Lula para esse ato? Eu sei que o senhor mesmo queria que Lula participasse. O presidente já confirmou? Vai participar do ato no dia 23? Olha, Fabíola, nós convidamos ele, antes de ele fazer a viagem agora para a América Central. Eu sei que ele não toparia em um ato, se houvesse a palavra de ordem, inclusive, prisão ao Bolsonaro. Ele não toparia esse tema. Mas um ato em defesa da democracia, o Lula, teoricamente, toparia aí. Então, nós estamos convidando. Eu acredito pessoalmente que ele vá ao ato. E se ele vá ao ato, dá uma outra dinâmica. E nós vamos aproveitar a ocasião, o Josias e Thales, e convidar os demais membros do Estado brasileiro, chefe do Supremo, chefe do Congresso Nacional e o chefe do Presidente da República. Então, nós queremos fazer um ato democrático com todas as forças. Nós não acreditamos que o ato da Paulista foi isso. Também quero aproveitar a ocasião que queremos convidar os partidos que estão alinhados com essa agenda. O próprio MDB, os demais partidos da base que concordam que não é momento para recuo na democracia. Ou seja, não queremos um ato fechado somente com as forças de esquerda. Queremos um ato que venha o Presidente da República e que vem todos os que não concordam com a ação do 8 de janeiro de 2020.